Gente, acabamos de chegar aqui no salão. Hoje é sexta-feira. Desculpa o barulho, porque aqui, né? A gente tá aqui na arrumação. Vou começar esse vídeo assim. O aniversário das crianças foi ontem, quinta-feira, dia 5 de julho. Hoje é sexta, a gente já pegou a chave do salão pra começar a arrumar as coisas, porque aí amanhã, que é sábado, que vai ser o dia da festa, né? Já meio que fica tudo adiantado pra gente não ficar naquela correria louca. As crianças estão aqui comigo. A gente já arrumou um papelão ali pra ela brincar. A gente já tá despachando as coisas aqui no salão. O salão é bem grandão, vou mostrar pra vocês. E aí eu tô esperando a Poliana e a Camila chegar, que são as minhas amigas que sempre me ajudam arrumando as festinhas deles, o chá, que vocês já conhecem. O Faleu tá ali, ó, brincando de carrinho. Filha, tá animada pra sua festa? Você tá animada pra sua festa? O Gabriel tá ali. Não dá nem pra ver. Aqui o salão, ele é bem grandão. Tem um espaço bem legal. Acho que vai comportar melhor, mais confortável os convidados, porque ano passado, no aniversário de um aninho deles, ficou muito mutuado. E é isso, gente. Nós estamos aqui, bebezinho crescendo aberto. Olha o tamanho da minha barriga aí. Olha como ela agita baixa. E é isso. Agora eu só tô esperando o pessoal chegar pra gente começar na agitação pra arrumar. Gente, a Poliana acabou de chegar, que é a que vai ajudar a gente aqui a arrumar tudo. A gente vai trazer as coisas todas. Ali, ó. Amiga, eu já tô gravando tudo. Então dá um oi. A tia Poli. E daí a gente já vai começar a arrumar tudo. Vocês vão ver tudo. Vou fazer igual o de sempre. Dos preparativos, arrumando. E aí amanhã a festinha deles. Eu tô bem animada. Tô bastante animada. E é isso. Vamos ver como vai ficar. As meninas chegaram. A Camila chegou. A Léo tá super enjoado. E a Filô tá ali ajudando a montar o arco de bola. Camila, dá um oi. Camila. Tá animada que o Brasil... Não, pode tirar. Tá caracterizado. O Brasil perdeu o olho. Acabou minhas férias. Você tá ajudando, meu amor. A Léo só quer colo. Vocês vão ouvir o par do barulho. Mas acabaram de chegar as coisas do... Pra arrumar, né? A coisa. Olha esse bolo. Que gracinha. Esse bolo é fake. Aqui vai entrar uma lobozinha com o show do Calhéu e da Flor. Aqui vai entrar o nome do Calhéu e da Flor. Que aí vai ficar no painel. Enfim, tá tudo aqui. Eu não vejo a hora de estar tudo pronto. Vou mostrar pra vocês. Muito fofinho. Tudo muito fofo. Gente, que loucura. Vocês estão vendo a zona que tá aqui no meu quarto. Tá bagunça. Olha só minha cara. Vou fazer uma maquiagem agora. Tô me arrumando aqui. Olha, a Luna. É a Luna, filho? Calhéu? Quem é esse? É o Cláudio? É o Cláudio, amor? Olha, filho, Luna. Olha, tem o que que é isso? Olha, Luna. A melancia. Oi. Você pegou o Cláudio? O que é isso? 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 Olha, galera, galera Gente, eu não consegui nem parar aqui pra falar com vocês assim, tipo, né? De cara. Terminou a festa agora e a gente tá arrumando as coisas. Olha a minha voz. As crianças estão até lá no meu pai. O Caléo foi pra casa da minha avó com o meu pai. A Flor tá brincando em algum lugar que eu não sei. A gente tá desmontando as coisas aqui. Vocês viram como a festa ficou uma gracinha? O Gustavo filmou tudo pela câmera, mas assim, vocês não tem noção da conclusão que foi. Porque a minha câmera deu problema hoje. Aí ele teve que arrumar uma câmera com um amigo dele. Enfim, eu quase chorando porque a gente não ia ter câmera pra gravar nada. Daí eu falei assim, não, mas pelo menos eu quero uma. Eu preciso de uma câmera, enfim. Mas conseguiu, graças a Deus. Agora a gente tá aqui terminando de arrumar as coisas. E é isso, assim, a festa foi muito legal. As crianças aproveitaram muito. O Caléo que ficou um pouco enjoado na hora do parabéns, porque ele tava cansado também. E é isso, acho que minha mãe tá aqui. Mãe, dá um oi. Oi, a festa foi ótima, né mãe? Foi maravilhosa. A gente tá cansada agora de desmontar tudo, mas valeu a pena. Eles aproveitaram muito. Foi ótimo. Valeu a pena, né? É, eu vou te mostrar pra vocês ali. Vocês viram como ficou. Agora, gente, eu vou te mostrar aqui desmontando tudo. Desmonta não, né? Tipo, não vou mostrar desmontando, mas mostrar, tipo, como já tá. Minha prima aqui, ó. Dá um oi. Outro lá. Minha família também aqui e ali. Dá um oi aí. E é isso, aqui tá o pessoal pra me ajudar a desmontar as coisas. A Poliana, que é minha amiga, né, que sempre monta aqui, já foi também. Todo mundo já foi, só que ela daqui a pouco tá voltando, porque as coisas de piscina de bolinha, essas coisas todas é dela. Oi. Gente, é isso. Cadê a Flor, mãe? Cadê a Flor de Lis? Gente, eu dei um susto agora, porque eu tô olhando. Aí eu falei, gente, cadê minha filha? Cadê a Flor? Vocês vão pensar assim, que mãe desnatada que não vê essa criança, né? Mas é porque ela tava com uma prima minha aqui. A gente acabou de chegar aqui no salão. Voltou, né? Porque a gente tava acabando de arrumar. Meu pai veio trazer ele, que tava chorando lá. Agora tá aqui brincando com a minha mãe. Dá um tchau, filho! Gente, agora são quase 2 horas da manhã. Meu pequenininho dormiu. A gente tá com um carro lotado de coisas, indo pra casa. E eu vou me despedindo aqui de vocês. Vou encerrando esse vídeo aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. De deixar o seu joinha e clicar no seu gostei. Me deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Espero que vocês tenham curtido a festa junto com a gente. Um beijo e até o próximo, que é o Chá Revelação. Que aí a gente sai de uma festa e vai emendando a outra. Viaja pique, porque eu tô cansada. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!